Nós, como seres humanos, tendemos a objetificar e desprezar aquilo que nós achamos ou achamos que temos algum entendimento desta coisa. Então, meus irmãos, eu gostaria de exemplificar isso aqui com vocês, com essa figurinha aqui. A figurinha do Twitter, você vê aí essa ave azul malvada. Essa ave azul do Twitter, o passarinho azul, se teve alguma função que teve nos últimos anos, foi provar que nós somos rápidos o suficiente para objetificar aquilo que está além de nós. Alguém posta alguma coisa sobre um assunto, seja controverso ou até incontroverso. Você presume que você já conhece a pessoa, sabe o que ela pensou, qual que é o entendimento dela sobre esse assunto, você objetifica e rapidamente critica e despreza. Seres humanos são assim. Aquilo que o homem consegue objetificar, ele despreza. Vide, por exemplo, toda a indústria pornográfica. Aquilo que você consegue objetificar, você despreza. Ele objetifica a mulher e ele despreza a mulher na sociedade. Essa é a natureza humana. Aquelas coisas objetificadas são desprezadas. Então, por isso, nós podemos dizer que é bom e ao mesmo tempo complexo. Que geram uma inquietude no fato de que nós não podemos definir a teologia por completo. Não porque nós devemos ter um conceito completamente relativizado de Deus. Não é isso. Não é porque nós devemos relativizar a Deus. Mas é para que nós possamos aprender o nosso lugar no mundo de Deus. que o nosso lugar não é acima de Deus, mas o nosso lugar está debaixo de Deus. E para isso, os escolásticos reformados, na pessoa principalmente desse homem, desse pós-reformado, ortodoxo, reformado ortodoxo, chamado Francisco Júnios, chegou a esse tipo de teologização aqui, da teologia arquétipa e da teologia éctipa. Dois termos que você não escuta aí, provavelmente sendo muito usados. Mas, basicamente, a teologia arquétipa é o conhecimento perfeito e infinito de Deus que ele tem de si mesmo. Se nós tivéssemos teologia arquétipa, se nós tivéssemos acesso a uma teologia arquétipa, nós poderíamos, de certa forma, objetificar o conhecimento de Deus. Mas não é esta a teologia que nós temos acesso. Essa é a teologia que Deus tem de si mesmo. De conhecer a si mesmo, no seu infinito esplendor de sua majestade, em toda a sua glória. Nós, seres humanos, nós, criaturas de Deus mesmo, aqueles que serão salvos e entrarão na glória de Deus. Mesmo aqueles que estarão para sempre desfrutando do beneplácito de sua vontade. Estes, ainda assim, mesmo que lá no céu, mesmo glorificados, exaltados e ressuscitados aqui na terra, apenas estarão na teologia éctipa. Você terá acesso ao conhecimento verdadeiro, mas finito de Deus, que é uma mera sombra do arquétipo divino. É uma mera sombra do arquétipo divino. Então, isso pode levar alguns de vocês, pode impelir alguns de vocês a não estarem confiantes na tarefa teológica. A acharem que isso não é, então, tão importante, ou que a gente não consegue fazer muitas coisas. Porque, no final, será que nós podemos ter alguma segurança do que é teologia e o que a teologia faz? Afinal, nós estamos falando sobre a natureza moral da teologia. Teologia, seguindo o pensamento de John Webster, teólogo que teve um falecimento prematuro em 2016, a teologia éctipa, apesar de limitada, nas suas restrições, coloca essas restrições, ainda assim, na causalidade salvífica e comunicativa de Deus. Teologia éctipa, mais uma vez repetindo, a teologia éctipa. Reconhece as suas restrições, mas as localiza na esfera causal, comunicativa e salvífica de Deus. E, neste conceito, as limitações do nosso intelecto, que são cortadas, de uma certa forma, ou são viciadas pela queda, não perdem completamente a sua conexão com Deus. Porque, mesmo tendo sendo viciadas pela queda, o nosso intelecto, ainda está ao alcance da providência, da regeneração e da revelação divina. E, neste conceito, as limitações do nosso intelecto,